Ah, eu tenho um presentinho, uma lembrancinha pra você. Ah, um presentinho de boas-vindas? É, um presentinho. Ai, que maravilha. Adoro presentes. Uma barata! Oba! Recreio! Vamos lá, bate aqui. Agora eu quero ver, acabei com a alegria desses pestinhas. Quando eles chegarem pro recreio, eles vão ter uma grande surpresa. Eu mandei interditar essa escola todinha. Piscina, quadra, o pátio que eles correm na hora do recreio. Ah, campo de futebol. Acabei com a alegria desses pestinhas. Agora eles vão ficar todos tristinhos. Vou dizer pra eles que é porque eles estavam fazendo muita bagunça na escola. Estavam quebrando tudo. Por isso que eu interditei tudinho. Hum, agora eu quero ver o Necas, quero falar com o Necas, com o Necas de Pitibiri, aquele pamonha, pra ele ficar de olho nas câmeras. Porque eu quero tudo registrado nas câmeras, cada momento aqui, vivido por esses alunos dessa escola. Falar nisso, cadê aquele pamonha do Necas? Ele nunca tá por perto quando eu preciso. Necas, senhor Necas, ô senhor Necas. Ai, deixa eu ir lá atrás daquele pamonha. Senhor Necas de Pitibiri. Ah, tá tudo interditado, Gabi. Eu não falei que essa nova diretora, dona Virgulina, que ela é uma bruxa. Olha só, ela interditou tudo, Gabi. O nosso parquinho, a quadra da escola, o lugar que a gente lancha. E agora, Gabi? Vamos lá, Grimele, a gente pode ir lá perto da secretaria, naquele gramado. Lá naquele gramado, perto da secretaria? Então vamos, Gabi, vamos pra lá, vamos. Oba! Hora do lanche. Eu tô com uma fome. Deixa eu ver se alguém trouxe um lanche gostoso. Eu vou pegar um pouquinho. Ai, que droga. Biscoito de maisena. A minha mãe só manda pra mim esse lanche, Gabi. Não, 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 não. Você gosta? Mas eu não aguento mais comer biscoito de maisena, Gabi. Fala pra sua vez, pra outro dia ela mandar outra vez. Mas ela só manda biscoito de maisena. Oi, gente. Oi, Gustavo. Biscoito de maisena. Eu adoro biscoito de maisena. Me dá um. Um não, dois. Ai, tá bom, Gustavo. Toma dois biscoitos de maisena. Ai. Ai, gostosão, ai. Come de boca fechada, Gustavo. E amanhã de maisena. Eu dou suco de laranja. Suco de laranja? Eu adoro suco de laranja. Me dá um pouquinho. Me dá um pouquinho. Me dá um pouquinho. Me dá um pouquinho. E vai tomar seu suco de laranja todo, Gabi. Ô, Gustavo, você não trouxe merenda, não, pro lanche? Eu trouxe. Tá aqui, eu ainda vou comer. E o que que você trouxe de merenda, Gustavo? Eu trouxe um litro e meio de nescau e um pote com carré e dobradinha. Carré com dobradinha pra merenda, Gustavo. Eu, hein? Que lanche mais esquisito. É muito gostoso. Você tem que provar. Outro dia, porque esse aqui eu vou comer sozinho. Meu Deus, esse menino come demais, não é, Gabi? Vamos, gente. O que foi, Ladrile? Por que você tá chorando? Ai, eu tô chorando por essa situação, gente. Eu olhei de novo e vi tudo isso interditado. Você não viu, Gustavo, que a dona Virgulina interditou as coisas toda? O parquinho, a quadra, o lugar que a gente lancha. Ela interditou tudo, Gustavo. Ela interditou o campo de futebol? Até o campo de futebol ela interditou. Por isso que eu tô chorando. Você não tinha visto? Não. Eu tava concentrado na minha comida. Ai, só pensa em comer. Ah, e você chora também o tempo todo, Ladrile. A única vez que eu chorei foi quando eu entralhei com três pedaços de pizza. Ah, mas não é pra chorar? Tem que chorar. A nossa escola tá toda interditada. Parquinho, tudo. Ah, deixa eu ver isso direito. Eu vou lá ver. Essa mulher é uma bruxa. A bruxa do 71. Fica calma, Ladrile. Vamos brincar um pouquinho. Tá bom. Vamos brincar de quem, então? De pique-tega. Então tá. Tá com quem? Tá com você. Não, comigo não. Tá com você. Tá bom, Ladrile. Ele tá comigo. Corre. Eu não acredito. Então é verdade mesmo. A dona Virgulina interditou o campo de futebol. Meu Deus. Meninas, parem de correr. Vocês não estão vendo que está tudo interditado? Não podem mais brincar aí, não. Pra sala de aula agora. Todo mundo, vamos. Essa mulher, essa diretora, acabou com a nossa brincadeira. Agora nem pode mais brincar aqui na escola. Que droga. Gente, eu acabei de passar pela dona Virgulina lá. Ela tava furiosa. E eu também vi o que ela fez. Ela interditou o campo todo. Então, ela não deixou nem mais a gente brincar. A gente tava aqui brincando de pique-tega toda feliz. Eu e a Gabi. E ela veio e acabou com a nossa brincadeira. Porque dizem que a gente não pode mais ficar correndo aqui. Porque tá tudo interditado. E mandou a gente ir pra sala. A gente só pode ficar na sala. Ai, vamos logo pra sala. Que chato. Vamos. Vem, Gabi. Um like. Eu quero ver. E clica aí pra se inscrever. O que será que a dona Virgulina vai aprontar com as crianças no próximo episódio? Não perca. Ah, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Anny e eu. Tchau. Tchau.